Música Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Momento com Emmanuel mais um maravilhoso projeto de difusão da esclarecedora doutrina espírita organizado e produzido pelo pronto-socorro espiritual Bezerra de Menezes o Prozebem em Aracaju, Sergipe, Brasil hoje estaremos estudando o livro A Caminho da Luz no seu capítulo 20, Renascença do Mundo uma nova era surge no alvorecer do século XV quando assembleias espirituais reuniram-se nas proximidades deste nosso orbe sob a orientação de Jesus, todo misericordioso e compassivo derramando luz em todos os corações servidores valorosos e devotados reencarnaram desempenhando as mais variadas missões carinhosas e redentoras fundando escolas de navegadores que fizeram do grande oceano rota direta às terras até então desconhecidas o comércio se deslocara das águas estreitas do Mediterrâneo para as grandes correntes do Atlântico procurando as estradas esquecidas para o Oriente nos conta Gavin Menzes, autor de 1434 o ano em que uma magnífica frota chinesa velejou para a Itália e deu início ao Renascimento que quase todas as obras deste período espalhadas nos departamentos da pintura da escultura, da música e das ciências as mais belas joias dos gênios e do sentimento foram frutos do intercâmbio promovido pela chegada de uma enorme frota chinesa mais de 2.200 embarcações nos principais portos italianos da época região da Toscana, principalmente Florença e Siena este intercâmbio só foi possível graças à intervenção dos espíritos do mais alto nível daquelas assembleias espirituais que agiram sobre as luzes do grande Mestre Jesus o Divino Nazareno dirige essa renascença de todas as atividades humanas definindo a posição das várias nações investindo cada qual com determinada responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta a Inglaterra e a França prepararam-se para suas grandes missões democráticas para facilitar esta extraordinária obra os auxiliares do Divino Mestre conseguem ambientar na Europa antigas invenções e utilidades vindas do Extremo Oriente especialmente da milenar China são mapas, bússolas, ferramentas, máquinas, instrumentos musicais e papel este último inventado pelo chinês Tsai Lung em 105 d.C. surge o século XVI e com ele a descoberta de novos continentes sob os auspícios de Jesus a missão das Américas faz crescer o espírito aventureiro daqueles tempos mas as testas coroadas de prato e ouro e pedras preciosas do Velho Mundo não entenderam a significação moral divina dos continentes americanos ceifando-os pela violência de seus mais belos, mais lindos bens divinos mas a providência divina conhecendo a natureza humana neste planeta acionou o seu plano B para que seguissem os propósitos de Deus todos os maravilhosos espíritos de boa vontade puderam reencarnar aqui e trabalhar pelo advento da paz e da fraternidade nas novas terras organizando as linhas evolutivas de cada uma das nacionalidades que aí teriam de florescer no porvir grande esforço de seleção espiritual foi levado a efeito no seu seio das lutas europeias no intuito de criar no novo mundo um outro sentido de evolução se os colonizadores da região americana nos primeiros tempos eram os degredados ou proscritos das sociedades europeias importa considerar que do mundo invisível igualmente partiram caravanas numerosas de elevadas almas de boa vontade que encarnaram nas terras novas como filhos daqueles degredados a esses espíritos mais ou menos adiantados aliaram-se numerosas entidades da Europa cansadas das lutas inglorias de hegemonia e de ambição buscando a redenção no esforço construtivo de uma nova pátria em bases sólidas de fraternidade e amor originando-se deste modo entre os povos americanos esse sentimento mais elevado quanto a compreensão da comunidade continental temos de convir que a América se trata de uma Europa mais sábia e mais experiente não só quanto aos problemas da concórdia internacional e da solidariedade humana mas também em todas as questões que significam os verdadeiros bens da vida essa renascença iniciada do alto clareou a terra em todas as direções e a invenção da imprensa criando as mais belas expressões da vida intelectual difundiu através da literatura e das artes uma nova forma de viver atingindo o nosso planeta em culminâncias que a posteridade jamais poderia sonhar sonhar alcançar essas atividades reformadoras não poderiam escapar da igreja católica desviada no seu caminho cristão no plano invisível determina assim a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião Lutero, Calvino, Erasmo, Melanquiton e outros tantos vultos notáveis da reforma numa repulsa geral aos abusos da igreja católica no capítulo da imposição dogmática e da violência física inclusive da extorsão pecuniária reencarnaram neste planeta a fim de trazer luz aos corações sofredores se você gostou deste vídeo curta, compartilhe inscreva-se no canal do Prozebem e ative o sininho para receber as notificações muita paz a todos e até o próximo Momento com Emmanuel Música Música Legenda Adriana Zanotto